E aí, pessoas de boas aqui, quem fala é o Matheus Estamos aqui com mais um vídeo e novamente com o Drago Bobo da KTKX3, né? E vamos ver aqui com um vídeo extra, isso aí mesmo, pessoal Mas antes da gente continuar, eu vou pedir aquele like Compartilhar os vídeos pros amigos, beleza? Se inscrever no canal se for novo e passar nas minhas outras redes Se você está pensando na tela, se eu não me engano, é aqui E também na descrição do vídeo, beleza, galera? Então bora que bora É, vai ter vários vídeos extras Basicamente trazendo torneios, algumas curiosidades Se eu tiver afim, né? É, vídeos hoje são mais se eu tiver afim mesmo de trazer Eu tô afim de trazer, né? Um torneizinho Só que deixa eu sair aqui Porque não é esse torneio que eu quero trazer primeiro Vamos trazer o primeiro torneio normal, né? É... Esse aqui é meu save 0, com todos os bonecos já desbloqueados Tá ligado? É, deixa eu até mostrar pra vocês Aproveitar aqui, tem que sair e voltar mesmo Deixa eu vir aqui no duelo Que aqui eu mostro pra vocês Que tá todos os bonecos já desbloqueados E todos os Mavos também Rapidão Só pra mostrar aqui Não tem problema, mas o vídeo fica um pouquinho longo Tá aqui, ó Todos os bonecos, é só vocês olharem a fila aí, ó É em cima que tá mexendo, ó Só vocês olharem a fila, tá tudo desbloqueadinho ali Bonitinho, gostosinho Tá ligado? Olha só, mano Maczera, mano Olha só, mano Caramba, moral, deu trabalho Deu trabalho Mas eu consegui isso, tá? Isso aqui é... Não é espaço vazio não, tá, galera? Isso aqui é rondo Então... Tá? Só pra explicar mesmo Isso aqui não tem mesmo Esse ABC Que é personagem modificado por senha É... Talvez eu trago um vídeo de coisa grande Mostrando como faz isso ou não Vai depender muito da... Se eu tiver afim, né? Ok Agora eu vou tentar lá o torneio A gente tem que tentar aquele primeiro torneio lá, mano Eu quero fazer torneio em ordem Pra ficar bonitinho, né, mano? Eu gosto das ordens, tá ligado? Eu gosto organizado Isso aí mesmo Eu sou meio perfeccionista, galera Eu já falei isso, né? Só sair aqui e voltar Quando aparecer o torneio aqui Eu volto, tá, galera? Ok, bora lá Já aparecer aqui o torneio que eu quero fazer É isso aí mesmo World Tour Nemente Isso aí mesmo Bora aqui, bora É... Tá, tá no... Merda Tá no fácil, velho Mas tá bom, né, mano? É o jeito Isso aí não tem como eu escolher a dificuldade Isso aí é dificuldade aleatória Então não tem como eu escolher, né? Tá, eu vou fazer o seguinte Cada... Cada torneio eu vou jogar com um personagem diferente Obviamente Vou jogar aqui no Goku Será que eu jogo com o Custom? Não, acho que não, né? O Custom já é roubadeira demais, né? Tá, sem o Custom, então Vamos com a roupa normal Vamos com a roupa padrão Itamec Bora que bora Torneiozinho, brabão Tá? É... Vídeo extra não tem exatamente dia pra gostar, tá, galera? Aposto que quando eu tiver tendo a já digitar e renderizar É... E quando eu tiver fim também de gravar, né? Não é exatamente obrigatório eu fazer vídeo extra não, tá, galera? Só pra deixar claro aqui Que o meu canal tem uma ordemzinha certa que eu sigo, tá ligado? Que eu botei essa ordem pra ficar organizadinho É... Então... Já tô avisando aqui, tá ligado? Pra ninguém ficar... Ah, não sei o que Vídeo extra Depois do vídeo, não sei o que Entendeu? É, só pra gente entender, né? Mas eu falei meio bugado Mas acho que não deu pra entender, né? É isso aí Eu ia cortar Mas como eu já tô falando aqui mesmo Só deixar aqui mesmo Pelo menos essa primeira parte aqui Ok Lá, o problema é que como tá no easy Vai ter os personagens mais fraquinhas Mas o jogo tá no very hard Então talvez tenha uma equilibrada Botei a dificuldade certinha no very hard Ok, calma Beleza Calma, embaixo agora Hum, não deu Tá Não, eu não quero fazer isso não Eu quero fazer o ventão Eu não consigo fazer o vento não Ok Ok, né? Se não Hum, não deu Tá Vamos ver Hum, desgraçado Calma, não é isso não, galera Eu tô pensando O combateu tão concentrado aqui Então eu não tô falando É isso que eu queria fazer, mano Eu não tô conseguindo fazer Aonde você deu o time que eu saí Não consegui Ah, eu consegui, beleza Tem um ring out Tanto faz Não posso ter ganhado ele na pancada mesmo Ou assim, tá ali, né? Mas, tudo bem Tá de boa É, esqueci de deixar um pouquinho O bagulho Pra fazer a thumb, né? Ou a thumb eu me viro Sei lá Não sei como que eu vou fazer a thumb ainda não Mas tranquilo Bora que bora Vamos lá Primeiro torneizinho foi em mech Primeiro não Primeira partida, né? Esse aqui é o primeiro torneio Mas é a primeira partida Ah, tá Devilman, bora que bora Devilman já é um pouquinho complicado, né, mano? Quanto mais a gente avança Mais difícil vai ficando Mesmo se tiver no face, né, mano? Mais tranquilo Ok Vamos lá Só deixa um pouquinho da catcine Pra eu pegar a thumb, né? Ou a thumb eu faço de um jeito qualquer lá Não sei ainda, tá ligado? Mas deixa aí um pouquinho Só que eu Tá ligado? Pegar o Goku assim Na pose Brabo, Devilman Bora que bora Já deixa eu subir Meu macete desse torneio aqui É subir já Por causa disso, tá vendo? Por causa disso Esse cara às vezes ataca primeiro, tá ligado? Deixa eu ataca atrás dele Tomei Ah, tomei, tomei Primeira Tomara que eu não morra Levanta, levanta, levanta Beleza, calma Aqui, isso Aqui Embaixo Não, não é isso não Não, ai Ok Agora só tá no bucho Isso Pro lado Não, não Enferrou Sai, sai, sai Meu Deus do céu É complicado aqui Tomei Não, tomei não Calma Beleza Deve ser um pouquinho complicado Peguei Boa Peguei no combozinho Mas não funciona muito aqui Ok, e? Desgraçado Ok Calma Não De novo Não deu Tá, tá Tranquilo Deixa eu terminar com o Kamehameha Só pra ficar meca, tá ligado? É, moleque Vamos tentar finalizar No estilo mais bravo, tá ligado? Aquele primeiro lado aí mole Mas vamos tentar sempre finalizar Nesses estilos assim De... Dando um golpezinho final Maneirinho, tá ligado? Ok Ai, ai Vamos lá Segunda partida foi Top zero demais Ah não, mano Personagem grande, véi Eu odeio Enfrentar o personagem gigante Nesse jogo, mano Faz ideia Ih, a Tite vai enfrentar o Aquele cara ali Não sei o nome dele não Esqueci Os papovres te perdem pra Tite, véi Tranquilo, né? Ai, lembrando agora Dos papovres Espancando a vida Vai lá que perde pra Tite Que é uma criança Mas também, né? Jogo, né? Fazer o quê? Ok, vamos lá Ai, ai Saiu, Goku Bora que bora Deixa eu subir logo Esse aqui eu vou ter que apelar, mano Não adianta não Calma Beleza Acho que eu não vou conseguir bater nele não Eu sabia Não vou conseguir bater nele não Não tem como bater nele Pera que ele não carrega, tá ligado? Ele carrega, mas Ele não... Ele não... Se não carrega normal Ah, dá pra bater nele Beleza, não Beleza, encosta, encosta, encosta Tá, não deu Queria que ele encostasse, mas não deu Ai, cara, desligando Sai, 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 sai Beleza, que bagulho apelão, mano Na moral Se tivesse me acertado, tava ferrado Para com essa merda, velho Fica quietinho, fica Não vem, não vem, não vem Beleza, como eu vou ter que apelar Beleza, calma Vou dar uma apeladinha aqui Fica me aqui Aí a gente finaliza isso com uma Genkidama Já fica tranquilo, tá ligado? Acho que vai a vida toda Só fazer assim agora Uma super... Super ult bomb Nem me transformei ainda Nem necessita também, né, mano Vou tentar me transformar na próxima partida, então Só pra deixar uma coisa mais top, tá ligado? Mas... Também é meio perigoso, também, né Eu gosto muito... É assim, eu... Geralmente as pessoas pegam um personagem já transformado Eu gosto muito de transformar na luta, velho Eu acho divertido, tá ligado? Só que... Como eu já sei jogar mais ou menos com esses personagens Aí eu me transformo um pouco, tá ligado? Mas tudo bem Até porque eu gosto do combo do Goku básico, né, mano Eu acho top Dá pra completar com muita coisa E eu vou enfrentar a Titi, velho Topzera, Titi Bora que bora Ok Vamos lá Eu tenho que parar com essa maneira de falar Ok, vamos lá Mas é mania, mano É meio tenso Mas tudo bem Deixa eu subir aqui Ela não dá ruim Ok, parece que ela dá ruim, querendo lá A Titi é um pouquinho chata Porque ela é baixinha Não tem nada disso, mano Deixa eu enxergar um pouquinho aqui Vai entrar em dela aqui Ai, ai, ai Tomei Beleza Vai tomar Metal Smash Combozinho legal Dá pra ter completado mais Mas eu quis arriscar assim O melhor que eu quis fazer isso aí, velho É top Deixa eu me transformar aqui já Só pra ficar meia quiseira A não ser que ela caia no ring, né Se ela cair Caiu Ok Aí toda vez que eu tiver a oportunidade de se transformar Eu me transformo, tá, galera Só pra... Meu Deus, qual é que eu faço merda Vocês viram isso? Quase que eu abaixo ali, quem é maluco Vai tomar um super índio Não sei o que das contas aí Ok Tomei? Não, tomei não Se não me engano Esse Goku que tem um instante Que é a minha Rame A Ela encostou ali mesmo Não encostou não É, ele tem um instante Que é a minha Rame A Esse golpe é muito apelão, mano Olha só Olha que golpe OP, mano Tá ligado? Faz tranquilo Conseguimos aí de boa Aí, aí Beleza Ganhamos aí com o Super Goku É, agora só o Mr. Satan mesmo, né O Grande Hércules Ah, não É a Videl aqui, mano Não é o Mr. Satanão Esqueci que é a Videl Acho que... Acho que muda de acordo com a dificuldade Não sei Não sei dizer aí, não Mas é a Videl aqui, né O Mr. Satanão Vamos que vamos, né, rapaz Essa vai ser molezinho Me tirar Eu vou lá e perco, tá ligado? Ah, ele tá no Isle, mano Vamos ganhar aqui Se a gente tomar cuidado, tá ligado? Pra a gente não fazer merda Não, tá Não acredito que ela fez não, mas Beleza Deixa eu agarrar aqui nela Hum, agarrar a Videl Só pra... Xamek Você conseguiu me transformar logo No Super Saiyan 3? Só pra gente usar uns golpezinhos Ali Meu Deus do céu Olha eu brincando Olha eu brincando Olha, olha Vou acabar mal com a Videl Senão eu vou acabar perdendo Beleza Vou pegar agora o Metal Smash Só pra... Combozinho ficar top E... Eu brincando Não posso brincar não, mano Só brincar eu perco, tá ligado? Ainda mais no Hard Quando tá no normal Até que é de boa Não tem Não tem nada Muito bom fazer isso Já caiu Ela não vai cair não Mas tranquilo A segunda ideia Na primeira torneia Que foi até que molezinho Winner Sai mesmo Gokuzão brabo Ai, ai Bora que bora Run up Sai mesmo Victory Vamos jogar um Jinjin Sai mesmo Victory Congratulation Sai mesmo Ganhamos 3 mil Vamos desbloquear o personagem do Porque obviamente já desbloqueou tudo É só salvar aqui no memory card Tá maxera Ok Primeiro torneio foi, né Eu poderia fazer outro Porque o vídeo não tá longo Mas vamos deixar esse vídeo extra, né galera Vamos fazer um vídeo extra um pouquinho mais curto Na verdade vai depender muito do que eu quero fazer exatamente no vídeo extra, né Então tá bom É, aqui tem Evolution G Aqui tem Ultimate Training Data Center Tá Traitoria de reference É, tá Tem Shilong aqui Mas não vale a pena Eu vou botar Shilong Porque como eu já disse O jogo tá zerado e completinho Eu vou trazer também Ultimate Battle também Pra vídeo extra Vamos botar aqui na batalha Só pra gente fazer um rápido combate aqui E depois a gente encerra o vídeo, beleza Vamos lá Um X1 mesmo Só ver se tá Tá no Very hard aqui Very strong, beleza Tempo infinito Porque eu gosto de deixar o tempo infinito Eu não Eu não sei o que que serve esse referé aqui Mas eu deixo sempre Sharon Eu gosto de Sharon Tá, é Tranquilo É, lá 5 Battle Vamos tentar jogar com o personagem aleatório Vamos botar o personagem aleatório Com o personagem aleatório Feito Vamos lá Só pra ficar meca E o mapa aleatório O mapa tá tudo completinho Tá tudo certinho Bonitinho Obrigado Deixa eu ver Deixa eu ver Rondô tá ali embaixo Mas olha Tá tudo certinho Bonitinho Gostosinho Mané Acho que não tem nenhum Foltando não É, não tem nenhum Foltando não Tranquilo Vamos lá O mapa rondo Isso aí Eu podia ter trocado a música Mas tranquilo Bora que bora Fazer o Goku aqui Com minhas tigelas de prato Tigela de prato Plato Sei mesmo Vulgo cebolinha Ai ai Vou cortar não Vai ser direto aqui agora É Bora que bora Bora Ok Tá aí Vamos lutar no deserto Grande deserto Vamos com quem? Não vi Ah tô com o Piccolo Piccolo não Piccolo não Nada a ver mano Às vezes eu confundo o nome do nada Tá ligado Tô com o pai do Vegeta Tá ligado King Vegeta Ah até que eu peguei o personagem Mais ou menos Tô lutando com o Soldier Tá ligado Soldier do Freezer Não sei o combo do pai do Vegeta Não mano Mas Ai tomei já Tô lutando com Não sei o combo dele não Mas eu vou tentar aqui Ah agarrão Eu vejo animação de agarrão Eu não respondo a tempo Tá ligado Hum desgraçado Calma Beleza É a mesma coisa do Vegeta Toma Tá muito perto Ok Deixa eu carregar um pouquinho aqui Não vai com essa merda não Vai fora Deixa eu carregar aqui um pouquinho Deixa eu ver aqui o engop dele É tá Explosive o Rave King of Sains Tá Quero tentar Tá Se o Orga Blast A gente já viu como que é Tá Deixa eu ver Beleza Calma Hum Tomei uma rasteira Beleza Vai tomar Vamos ver o que tomei Defendi na hora A lute ainda tá legal Ah merda Não usei o Explosive Rave Dei mole Deixa eu cair Ah merda Tomei 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 Tá bem equilibrado Até porque eu não sei o combo dele Tomei Não Tomei não Vou dar o King of Sains Aqui Ah ficou potente Mano Ah qual foi o Soldier Tá chato hein Calma Hum Errei o Time Acertei Beleza E foi Tranquilo Conseguimos ganhar aqui com o King e o Vegeta Tá ligado Brabão Brabão Fala Tem pra ninguém Segura o cara Fala dele É isso aí Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo extra Se gostou deixa aquele like Compartilha pros amigos Beleza Passa na playlist aí embaixo Que tem a série completinha das sagas que eu fiz Tá Tá tudo aí na playlist Ou tu pode ir no canal principal Botar na barra playlist lá Tu vai achar também Mas se quiser ir mais rápido É só ir pelos comentários mesmo Pela descrição No caso Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fuiu 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 Tchau, tchau.